Olha, a quantidade de desafios existentes nesse jogo é tão absurda, mas quer saber? Vamos dar uma olhada por enquanto aqui pra ver se tem alguma coisa que dá pra gente fazer. Oh, o Grand Prix no Enrolled One Map termina em 24, especificamente dentro do Grand Prix. Tem umas coisas aqui realmente absurdas, mas... Ok, basicamente eu quero ver se tem alguma coisa aqui que eu posso liberar, algo grande aqui. Peraí, eu acho que eu vou tentar o negócio de tipo, com o Knuckles, fazer acabar com o cara, pessoa, também conhecido como Egg Robo. Fazer ele explodir, chegar em último lugar. Eu acho que é isso o que a gente tem que fazer, eu não tenho certeza. A propósito, nós também liberamos... Ah, o nome dele não aparece aqui. Fascinante. Também liberamos esse inimigo aqui, o que é interessante. Meu jogo fica... Jogo. Os controles estão esquisitos. Tem algumas coisas aqui que são reconhecidas de modo esquisito, sem dúvida alguma. Mas é, vamos correr com o Knuckles dessa vez. E além disso, em vez, naturalmente... E ah, faltam duas esmeraldas pra gente coletar aqui. E eu estou interessado agora em coletar essas esmeraldas. Agora que eu conheço melhor o videogame, acredito que eu tenho mais chances de... Ah, consegui as esmeraldas e os rank S aqui. Acho que eu vou ter um pouquinho de... Oh, Cristo! Ou sim, eu estou com... Ah, tudo... Ah, qual é? Eu não queria isso, mas tudo bem. Tome essa, como o Knuckles disse ali. A propósito, tipo... Ah... Existe a técnica do slipstream. Ok, quando você está... Oh, tipo, eu ativei aquilo ali daquela vez. Eu não sei exatamente como... Uau, quando você está em primeiro lugar, você basicamente só... Tem completo lixo, não é verdade? Ah... Absolutamente não é o que me deixa feliz, mas... Ah, só tem... Ah, ah, ah! Oh, é impressão minha ou isso fica mais rápido conforme você... Ah, quer saber? Realmente tenho essa impressão. Meu! Oh! Metal Sonic ali... Oh, agora você pode arremessar aquilo pra frente! Coisa que você não podia fazer antes. Ok, tá aí algo interessante, sem dúvida alguma. Ah, a primeira volta foi realmente legal. Aquele é um Mecha Sonic. A propósito... Ah... Ou estou vendo isso aqui completamente errado? Boa pergunta. Oh, yeah! Isso é o que eu preciso, sem dúvida alguma. Eu estou meio tentando utilizar Slipstream aqui, mas... Não está dando exatamente super certo, mas tudo bem. Não precisa dar super certo. Meu, a roleta está super rápida. Eu não gosto desse fato, de modo algum. Oh! Oh, vocês viram ali? Eu consegui mó Slipstream ali. Como é que isso aconteceu? Isso é tão... Sem intuitividade de se utilizar. Se eu pudesse, pelo menos, compreender isso, isso seria realmente legal. A propósito, eu estou percebendo que eu não estou utilizando muito anéis. Eu deveria utilizar anéis, mas... Oh, não! Não vou terminar isso aqui com a quantidade... Oh, peraí! Sim, eu vou! Beleza! Ok. Primeira fase. Extremamente tranquilo. Extremamente tranquilo. Vamos ver se isso vai continuar. E também... Deixa eu ver. Oh, a Grobo... Estava em sétimo ali. Eu quase cheguei a ponto de conseguir fazer tudo funcionar ali. Mas, infelizmente, isso não foi o caso. Oh, Mecha Sonic como meu rival. Certamente é algo preocupante de se encontrar aqui, mas... De boa, é o que eu tenho a dizer. Ok. Basicamente, eu não vou me preocupar com... Oh, quer saber? Eu acho que essa fase é exatamente uma fase na qual Sleep Streaming pode ser realmente útil. Mas eu não tenho certeza real sobre isso. Ok. Quando você não tem anéis, você ganha... Tem uma chance maior de... Oh! Vocês viram ali o que o rival fez? Honestamente, eu não tenho certeza do que ele fez. Mas, certamente, foi algo bem... Ah... Quer saber? Deixa eu simplesmente fazer isso. E... Oh, acho que aqui também é um lugar onde, talvez, soltar Sleep Streaming é... Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu estou tão cheio de dúvidas que chega a ser algo incrível. Sai fora, itens. Vocês são tão profundamente inúteis que é incrível. Ali não era um bom lugar de se utilizar anéis. Mas, tudo bem. Funciona de um modo ou de outro. Ok? E o Douro, para acabar com alguém que esteja ali... Oh, e aqui você pode conseguir... Hum... Velocidade menos significativa do que eu pensava. Ok? Agora, o que eu vou conseguir aqui? Uh! Uau! Olha a quantidade de bananas ali. Está aí uma coisa preparada para completamente acabar contigo, se você deixar sem dúvida alguma. Ok? Acho que não era uma boa ideia eu utilizar aqueles anéis ali novamente, mas tudo bem. Ok. Eu tenho um peão da destruição aqui. Ahn... Quer saber? Vou colocar aqui no ponto cego. O... A CPU vai trapacear mesmo assim, mas... Tudo bem. Ok! Simplesmente... Pimba! Destruição absolutamente válida naquela situação. E é assim que você faz aquela curva da maneira ideal. Perfeito. Ok. Agora eu simplesmente... Oh, beleza! Anéis era o que eu queria, era o que eu precisava. Uh... E eu escutei uma voz robótica ali preparada para acabar comigo, mas ela não é mais relevante. E a cadeira, novamente, se tornou um problema para variar. Então, vocês simplesmente aproveitem aí o menu lentamente contando que sim, este rank A foi extremamente rank A. Ok. Metal Sonic destruído. Mas o Egg Robo foi bem. Não, qual é? Eu quero eliminar o Egg Robo. Knuckles, meu main. Até eu consegui o... Sei lá o que ali. Ok. Será que você libera alguma coisa se você fizer isso aqui de maneira rápida? Isso é algo que extremamente me interessa. Oh! Ok. Três Gacha Bons é o que eu quero. Porque, como você pode perceber, eu errei bastante os Gacha Bons. E é isso. Agora também é manual. Devido a estar com itens manuais ligados. Oh, é. O motivo de eu estar com itens manuais ligados é que eu estava fazendo Time Attack. E... Time Attack... Espera aí. Ainda tem... Oh! No Time Attack é uma excelente ideia estar com itens manuais ligados. Então... Eventualmente eu vou acabar me acostumando com isso de maneira positiva. Ah! E eu acho que eu não livrei. Quer saber? Não, mas eles querem que você faça isso no modo Grand Prix. Por que que tem desafios que você só faz no modo Grand Prix ao invés de... Ah, sei lá. Fazer algo normal e exigir que você faça no modo separado? Isso é... Sei lá. Isso é filler. Isso parece o tipo de coisa que... Ok. Eu acho que Sleep Streaming relevante aconteceu ali. Foi realmente algo fascinante. Mas... E devido ao Time Attack eu estou um pouquinho mais acostumado com o tipo de coisa que você deve fazer aqui. Novamente, um pouquinho acostumado. Não vou dizer super acostumado porque na verdade é mais um pouquinho. E agora... Então agora a gente simplesmente... Uh! Espera aí. O ângulo... O ângulo não foi legal. Oh! O ângulo foi extremamente legal para falar a verdade. Aquilo foi suave. Ok. Completamente demolir quem está atrás de mim. E agora a gente simplesmente fica segurando o... Uh! Ok. Talvez isso funcionaria melhor com alguém mais pesado. Mas... Estou curioso para saber exatamente... Pô, espera aí. Ali é um lugar onde dá para você ativar Sleep Streaming com facilidade, na verdade. Oh, e aí? Aqui também. Espera aí. Espera aí. Deixa eu... Sleep Streaming, aí eu solto... Uh! Ok. Eu consegui adquirir Sleep Streaming ali. Mas... Ah! Meu, eu... Realmente não sei como isso funciona mesmo. A maneira que seria, tipo, ideal de fazer aquilo funcionar do... Oh, 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 oh! Sacanagem, viu? Ok, tudo bem. Solta! Hmm, viu? Eu não sei, eu não comprei Peraí, ó, aquilo é só Eu ficar atrás do Ok, peraí, sério? Uou, por que eu tô sendo perseguido pelo meu próprio Isso, isso não é legal Isso não é legal de modo algum Ok, ahn Não vai ser a pontuação, mas tudo bem Meu, sabe que eu vou ter que fazer o estágio especial de primeira Basicamente Isso é o que mata Peraí, não, não preciso Calma, não é necessário Tanto pânico Assim pro que eu tô pensando É só pra conseguir o rank S Que eu quero Mas Eu não sei Eu não sei se eu vou conseguir os rank S Aqui em câmera Tipo Isso está em caráter Pro tipo de coisa que eu costumo fazer no canal Mas ao mesmo tempo Eu acho que eu deveria ter passado Por aquele painel de velocidade Mas o jogo Descartou Descartou? O jogo discordou De uma maneira que me confunde Mas tá tudo Tudo de boa Isso aqui não é um lugar Quer saber? Tanto faz Simplesmente Colete anéis Isso seria o nome da primeira fase tutorial De um jogo de Sonic hipotético No qual você gasta anéis pra fazer alguma coisa Sai pra lá, Eggrobo Você tá tipo Ok Pensei que fosse o Eggrobo Como um rival ali Ei, você Ok Aquilo foi realmente assustador Filho da mãe Eu pensei que exatamente Aquilo fosse acontecer E olha só Eu estava correto E agora eu estou com o escudo bolha Que eu não quero Então Ok Alguém ali na Oh, peão Fantástico Ok Eu vou simplesmente Oh, vou ser perto Legal Isso foi tão legal Me deixou extremamente feliz Vamos lá se vai Lá, bônus Ok O que adquiri aqui Oh, eu queria invencibilidade Normalmente Meio que Detestando aquilo lá Tipo Eu sinto que A roleta deveria Ser mais devagar ali Levando Tudo em consideração Mas Ok 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 Eu acho Que eu aprendi O necessário E está na hora De acabar Com tudo Consequentemente Ok Isso foi Mas É perfeito Até Não se tornar Perfeito Oh, legal Valeu pelo Rim Sting Incrivelmente Justo ali Ah Acredito Que eu não Vou vencer Ou talvez Ah, qual é Ok E a Quero saber Quatro Tô nem aí Tô nem aí Eu poderia ficar com mais anéis Mas simplesmente Não tem Quem explodiu Motobug explodiu Qual é O Egg Robo Quem tem que explodir Especificamente o Egg Robo Mais ninguém Além do Egg Robo Ok Estádio especial De Sonic CD Vamos começar Já com Um belo arremesso Ótimo Ok Oi O Gachabon Retorna E já dá pra eu Atingir a neve Ok Vamos lá Vamos lá E agora E acaba com ele Uma coisa que eu percebi É que tipo A quantidade de Alvos Que você tem que destruir Aparentemente Fica aumentando Conforme Oh Aquilo foi incrível Vai aumentando Conforme As pistas Ficam mais difíceis O que Faz sentido Sem dúvida alguma Ok Green Hill Zone Eu espero que Oh Pra falar a verdade A dificuldade das CPUs Vai continuar Maison Na verdade Eu acho que é simplesmente Questão de ficar Jogando Grand Prix Aqui até Eventualmente Ser demolido Quem eu tô pensando É Grobo Porque caso contrário Simplesmente não funciona Ok E agora Hora de utilizar O Pro Gamer Move Yeah Solta Então Pimba E beleza Já tem tanta coisa Ruim Quando você está Em primeiro colocado São só Itens inúteis É um negócio Realmente incrível Eu poderia ter passado Por ali De uma maneira Tão melhor Mas eu não passei Vamos Continuar aqui Com As inutilidades E beleza Ok Essas aqui São Certamente Pistas Que eu Hehehe Que eu treinei Mais do que Muitas outras Ok Aqui Eu acho que eu consigo E eu consigo Consistentemente Ativar aquilo Certamente Algo bem Bom Oh Eu tava Se Oh Ok Eu pensei Que eu tivesse Perdido Minha Oportunidade Ali Não tem alguma coisa Que você ganha Se você atinge Alguém Se você estiver Olhando pra trás Eu tenho quase Certeza Que sim Mas Quase não Exatamente Vale Muita coisa Aqui Ok Ah E essa Pelo menos Tipo O negócio De anéis Aparecesse Mais Seria Fantástico Mas Não é assim Que funciona Não é assim Que funciona Isso Me Entristece Naturalmente Ok Ali é Realmente A melhor Mano De você Passar Ali Vamos lá Segunda Volta Quer saber Vamos simplesmente Seguir em frente Aqui Pegar os anéis Eu tô Escutando Morte Ali atrás Mas Tá tudo ok Por enquanto Ok Estamos na terceira volta Geralmente Aqui Que tudo Absolutamente Vai pro saco Então Ah E é Está na hora De Ficar Em muito Pânico Certamente Nesse momento Oh Oh Sonic Por que Que você Foi tão Rápido Ali O que Você Fez Meu Camarada Eu não tenho Certeza Mas Ok Sai pra lá Porque eu tenho Overcharge E tá Funcionando Muito bem A propósito Essa é a maneira Mais rápida De você Passar por ali Caso Você Esteja Em dúvidas Uh Anéis Tudo O que Eu preciso Ok Eu vou Manter Esses anéis Guardados Aqui E Caça Eu não vou Utilizar Eles Ok Utilizar Eles Agora É Perfeito Yeah Isso Aqui Foi Perfeito De fato De fato Ok Quem Explodiu Aqui O Fang Explodiu Ah Basicamente Você tem Uma chance De Tipo Um Entre Oito De fazer Um oponente Explodir Aqui O que Não me Deixa Feliz Ok Agora Oh Isso aqui É um estágio Especial Que eu Nunca Fiz Pois é Eu estava Correto Ali Sobre Coisas Se Repetirem Por Quê Por Quê Eu estava Tão Animado Com a possibilidade De um rank S Mas não Ok Tudo bem Você tem Que utilizar Um monte De anéis Ali E agora Oh Qual é Simplesmente Oh Aquilo Foi meio Que incrível Oh Obrigado Jogo Obrigado Bom Acho Que o meu Rank S Foi Desfeito Aqui Sem dúvida Ah Quer saber Com dúvida E etc Vamos Eu realmente Detesto O efeito Sonoro Ali Mas é Basicamente Eu tenho que Me concentrar Em conseguir Jaws Aqui O que é Difícil Se concentrar Em qualquer Coisa Enquanto você Ok Deixa eu Lançar Dois Jaws Coletar Esses Dois Ah Eu esqueci Que aquilo Tinha Meu Como Como Dá pra Você Quer saber Tanto Faz Tanto Faz Isso É Horrível O Sistema De Rank S Exigindo Que você Pegue Olha Pra Isso Que tipo De design É Esse Simplesmente Você Kicar Ali Isso Isso Vai Completamente Inutilizar Peraí Não Isso é uma Esmeralda Que eu ainda Não coletei Então Eu Não sei O que eu Tava Pensando Ali Exatamente Mas Certamente Não era Algo Inteligente Ok Pelo menos Isso aqui Está Eu ia Estou fazendo O que eu Estou fazendo Vamos Em Frente Eu Esqueci Que tipo Meu Objetivo Inteiro De Fazer Isso Aqui Era Simplesmente Coletar Esmeralda Mas Ok Tipo Como A Esmeralda Simplesmente Decide Voar Às Vezes O que Raios É Para Você Por Que Oh Meu Deus Aquilo Foi A Pior Coisa Do Mundo Ok Colidir Com Esmeralda Ok Balrog Balrog E Isso É Um Oh Peraí Eu Estava Presta A Desistir Mas Eu Só Atingia A Mim Mesmo Ali Uau Enquanto Eu Fico Rodando Completamente Fora De Controle Ok Isso Isso É Péssimo Isto É Péssimo De Fato Ok Vamos Lá Vamos Para Direita Primeiro Isso Permanece Péssimo Oh Peraí Eu Acho Que Aquilo Foi Uma Porrada Ok Quer Saber Estou Nem Aí Se Eu Saio Fora De Controle Ah Quer Saber Eu Preciso De Velocidade Mais Mente B Olha O inteligente Seria Simplesmente Não Fazer Com a Roleta Manual Em Mente Vocês Pensaram Nisso Pessoas Evidentemente Não Evidentemente Não Ok Tudo Tudo Bem Sem Frustrações Ok Beleza É Isso Que Eu Queria Balrog Ok Sem Balrog Por que Você Precisa Atingir Tantas Vezes Ok Aquilo Foi Milagroso E Acho Que Agora A Gente Vai Ok Mais Anéis Velocidade E A Esmeralda Foi Coletada Ok O Que Era Importante Eu Consegui Uma Coisa Que Eu Tenho Que Tenho Mente É Que Tipo Eu Preciso Ficar Treinando E Certo E Isso Foi Um Monte Tentativas E O Meu Rank Foi Para o Completo Lixo Como Consequência Não Foi Porque Um Rank É Garantido Então Deixa Para Lá Quantos pontos Isso Foi No Total 388 Eu Perdi 75 Em Retries Eu Estou Tão Frustrado Bom Frustrado Ou Não Eu Estou Com Esmeralda Oh Peraí Eu Acho que Eles fizeram Uma Melhoria Ali Na Navegação De Páginas Quer Saber Tanto Faz Está Na Hora Da Gente Fazer Isso Aqui Com Knuckles Com Knuckles Peraí Não Tem Algo Oh Yeah Eu Acho Que Você Tem Que Tipo Ir Com Sonic E Não Encostar Na Água Em Momento Algum No Grand Prix Para Você Liberar Alguma Coisa Que É Algo Que Sem Dúvida Alguma Sei Lá É Um Pouquinho Absurdo Só Só Dizendo Hum É Tão Absurdo Que Não Me Interessa Para Falar Verdade Bom Evidentemente Me Interessa Mas Tanto Tanto Faz Ou Simplesmente Oi Eu Tenho Que Me Lembrar Que A Gente Está Em Gear 2 Então Muita Coisa Que Eu Tava Tentando Fazer Aqui Que Oh Eu Pensei Que Tinha Algumas Coisas Que Estivesse Estava Tentando Fazer Técnicas E Rotas E Técnicas Que Eu Pensei Que Funcionasse De Um Jeito Não Funcionavam Foram Por 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 Que Estou Jogando Com Knuckles E Não Eggman Isso É Parcialmente Verdade Mas Também É Verdade De Que Eu Simplesmente Estou Mais Devagar Por Estar Em Gear 2 Isso Significa Que Muitas Coisas Simplesmente Não Vão Funcionar Não Importa Que Importante É Esmeralda Tipo Nós Estamos Com O Knuckles É Natural A Gente Caçar Esmeraldas Honestamente Não Foi Nem Intencional Eu Ter Escolhido Knuckles Para Isso Mas Tudo Bem Pelo Menos Está Aí Uma Variedade Visual Para Quem Está Assistindo E Não Simplesmente Ficar Utilizando Eggman O Tempo Inteiro Não Metal Sonic Também É Excelente De Se Utilizar Eu Já Fiz Várias Pistas Com Ele Então Sei lá Talvez Talvez Eu Vá Utilizá-lo No Futuro Mas É Eu Não Tenho Nada Conclusivo A Dizer Realmente No Fin das Contas Ok Beleza Isso Foi Simplesmente Perfeito Próximo Storm Rig Zone Oh Isso Aqui É Honestamente Uma Pista Super Divertida Sim Eu Imaginei Que Oh Meu Deus Isso Foi Incrível Quer saber Tô nem aí E Não sei se dá Pra você Quer saber Não vale nem a pena Pensar No que dá E o que não dá Nessa ocasião Simplesmente Porque A gente não vai rápido O suficiente Mas Yes Em Gear 3 Ok Eu Discordo Do que aconteceu ali Mas Tudo bem Você Basicamente Fica Constantemente Quicando Em Diversos Lugares Aqui Como Consequência De Peraí Anéis Basicamente Ok Quer saber Eu tenho que utilizar Mais a minha Visão Periférica Ok E eu Tava tentando Ativar Os lipstreams Ali Como vocês Podem perceber Não funcionou Mas eu Acho que eu Causei Algo Ali Meu Eu não Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo Ok Eu vi Como Raios O Egg Robo conseguiu Dizer daquilo Eu não sei Mas Tá aí algo que Certamente Me impressionou Ali Ok E agora Isso deu certo Perfeito Aquilo foi perfeito Tem tanta Coisa ali No meu Ok Tá bom Metal Sonic Simplesmente Fique Invencível Ali Absolutamente Não é algo Que me causa Frustração Uh Ok Eu estou preparado Para utilizar Esse Balrog Para Peraí Como é que ele ficou Em segundo Eu não sei O que aconteceu Ali Mas Obrigado Cluckold A propósito O nome daquele Badnik É Cluckold O que Sem dúvida Alguma É um nome Incrível Ah Ok Era Aquilo Que eu queria Que acontecesse É um nome E certamente Aquele Badnik Não Seria Chamado De Cluckold Se fosse Criado Em 2024 Sem dúvida Alguma Mas tudo bem Não Simplesmente Perca Tanta velocidade Assim Não 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 Ou Quer saber Potencialmente Sim Tudo Tudo Tava Tão Bem Meu Isso Aqui É cedo Para Ser Cateado Ou Será Que eu Não Fui Cateado Afinal Ah Um pouquinho Cateado Mas Eu Me Recupero Eu Fico Em Segundo Ah Mas Eu Não Consigo Todos Bônus O Que Anotava Tudo Bem Tudo Bem Temos Santo Deus Tem 14 Esmeraldas Eu Tinha esquecido Completamente Disso Mas Sim Tem 14 Esmeraldas De Fato Isso É Muito Mais Esmeraldas Do Que Realmente Deveria Ser Necessário Mas Tudo Bem Ok Deixa eu Simplesmente Pimba Ok Agora O resto É simplesmente Dar uma Volta Aqui E Ah Basicamente Você tem Que jogar Isso aqui Encontrar Um modo De Otimizar Para Fazer Isso aqui Olha Às vezes Você simplesmente Para de acelerar Ah Eu sei Que esse bug Foi Parcialmente Corrigido De Certo Modo Mas É Parcialmente Corrigido De Certo Modo Não Significa Realmente Corrigido Mas Tudo Bem O importante É que isso aqui É Foi bem fácil Não Não foi rápido Mas foi fácil Quer saber Eu deveria olhar Ali pro Input Display O controle De Saturn Mais vezes Porque assim Eu teria Uma noção Melhor do que fazer Essa aqui Essa aqui É uma pista Que Para você ir rápido Você Faz isso aqui De uma maneira Bem Menos Intuitiva Jesus Não estava preparado Para aquela velocidade Tipo Eu acho que isso É algo óbvio Mas Em Grand Prix Você não necessariamente Peraí É Perfeito Oh meu Deus Eu não acredito Peraí Você tem que soltar O botão De acelerador Não de drift Para fazer O slipstream Não é? Ok Talvez Isso tenha Feito Eu aprender Alguma coisa Metal Sonic Simplesmente Mecha Sonic Simplesmente Completamente Sendo filho da mãe Preparado Para me Levar Para Ali Mas Eu Quero Ficar Bem Longe Do guarda Roupa Dimensional Provavelmente Tem Ah né De Oh Qual é Eu poderia Ah quer saber Tanto faz O que eu poderia Ou não poderia O importante É sobreviver Aqui E aqui Dá para você Acompanhar As linhas Bem melhor Das curvas Do que Em Gear 3 Onde você Simplesmente Não deveria Tentar Porque isso Seria mais Devagar Ok Eu pensei Que o Metal Sonic Ia Me Auxiliar Ali De alguma Maneira Mas Acabou Não Aconteceu Ok Esse Sapato De velocidade É tremendo É tremendo Solta Tudo Ok E agora O subserviente Mantém O drift Bastante E eu consigo Ultra velocidade Como consequent Como consequent Quer saber Eu não Exatamente Entendo O que isso aqui Significa Mas se você Ok Quer saber Tanto faz Isso aqui Foi meio que Perfeito E eu tenho Um entendimento Um pouquinho Melhor De como Slipstream Funciona Mas é só Um pouquinho Então eu Não tenho como Realmente fazer Afirmações Ok Odomring Aqui Isso passou Extremamente perto Tem algumas missões Que basicamente Exigem Que você Atinga Ali O Negócio Elétrico E Se recupere Termine em primeiro lugar Em algumas pistas O que Sei lá Soa Como algo Completamente Absurdo De se fazer Em algumas ocasiões Mas Tudo bem Simplesmente Ok Isso que você Tem que fazer Para coletar aquilo Ok Isso é algo Que tinha me deixado Em dúvida No passado Mas A dúvida Não Está mais Na minha mente Ok Basicamente Você tem que Bater Ok Não era o que Eu queria fazer Mas Tá valendo Ok Lá se vai Um up Bonus Eu Acredito Poderia ter sido Melhor Poderia ter sido Melhor Mas tudo bem Oh yeah Eu Não tinha nem Pensado nisso Mas A dificuldade De todo mundo Aumentou Você viu Como o Sonic Ali estava Especificamente Querendo acabar Comigo Ali E não Tava ligando Para mais Ninguém Ele estava Esperando Para utilizar Simplesmente Para me Destruir E é Certamente Algo que Você gostaria De ver Sem dúvida Alguma Como eu Dizia Daquela Banana Boa Pergunta Não Para falar A verdade Não é Uma Boa Pergunta Eu Não Quero A resposta Oh Não Oh Não Aquilo Foi Uma Sequência Extraordinária De eventos Que Foi Tão Triste No Fim Das Quero Saber Não É Bom Novamente O Metal Sonic Simplesmente Esperando Por mim Aguardando Só Para motivos De trollagem O que Eu Sei Que É Uma Coisa Que Acontece Ali Eu Odeio O Peão Eu Odeio O Peão Eu Odeio Sua Existência E Eu Não Sou Único Ok Mas Pelo Menos Eu Posso Yeah Isso Não Foi Tão Útil Assim Sai Pra Lá Ok Quer Saber Tô Nem Aí Aquilo Foi Extremamente Satisfatório É Isso É Por Ter Esperado Para Me Atingir Ali E Até Tem Simplesmente Comportamento De Griefer Existente Aqui Nas CPUs É Super Sacanagem Mas Não Tem Mais Meu Como Quer Saber Tanto Faz Tanto Faz O Sonic Não É O Metal Sonic Quer Saber Tô Nem Aí Eu Serei Mas Oh Oh Eu Meio Que Queria Que O Sonic Fosse Completamente Destruído Ali Mais Pera Espaço Perto Demais Eu Olhei Para Atrás E Nem Vi Que O Sonic Estava Ali Preparadíssimo Aquele Foi Um Efeito Sonoro Particular Que Aconteceu Ali Será Que Significa Que Eu Liberei Alguma Coisa E Nem Percebi Isso Bom A possibilidade Distintamente Existe Mas Eu Realmente Não Sei Ok Tchau Procê E Agora Próximo Alvo Simplesmente Pimba Ok Esses Dois Também São Fácil E Eu Não Preciso Me Preocupar Com Basicamente Nada Aqui Nesses Negócios Principais Eu Realmente Deveria Tipo Ficar Treinando Em Algumas Ocasiões Mas Quer Saber Isso Foi Rápido Isso Aqui Foi Rápido E Bom E Provavelmente As Prisões Têm Seu Próprio Time Trial E Etc E Isso Certamente É Algo Notável A proposta Essa Música É De MCA Definitivamente Não Velocidade Velocidade Aqui No Inicio Ok Ah Quero saber Tanto Faz Aqui Foi Definitivamente Uma pista Na qual Eu Aprendi A Utilizar O Ringboost De uma Maneira Melhor Aqui O Que É Legal Mas Novamente Isso Aqui Não É A Mesma Velocidade Na qual Eu Fui Treinado Então Yeah Ok Eu Quero Acabar Com Todo Mundo Ali Quer Saber Spam Eu Atingjo Literalmente Ninguém Com Esse Spam Isso Foi Feio Isso Foi Tão Feio Ah Quer Saber Ah Não Consegui Pegar O Double Boost Ali Uau Aquilo Foi Super Necessário Tão Necessário A Necessidade É Tipo Oh Yeah É Claro Que Eu Pego A Coisa Mais Inútil Mas Esse Jogo Foi Feito Com A Intenção De Você Manualmente Escolher O Item Que Você Quer Então Porque A Velocidade Aumenta De Maneira Que Olha Pra Isso Tipo Ninguém Fica Olhando Pra Escutando A Frequência E Tem A Capacidade De Reagir Tão Rápido Daquela Maneira Eu Tô Simplesmente Sendo Demolido Por Item Game Por Item Game Aqui E Não Há Nada Que Eu Possa Fazer Sobre Isso Sem Dúvida Alguma Talvez Isso Aqui Faça Sentido Pro Multiplayer Mas Pra Single Player Isso Não Isso Não É Lugar Pra Isso Simplesmente Não Mas Ok Vamos De uma maneira Ou de outra Porque Reclamar Não Vai Fazer Nada Mas No fim Das contas Amy Ok Se você puder Ok Seria ótimo Se Sério E Ele Transferir Ou Ok Mulha Uau Eu Simplesmente Fui Cateado A Pista Inteira E Agora Isso É Uma Chance A Menos Nas Esmeraldas Do Caos O Que Não É Legal Mas Pelo Menos Isso Pode Ter Alguns Benefícios Ok Como Raios Eu Consegui Fazer Isso Funcionar Tão Bem Eu Não Tenho Certeza Mas Ok Será Será Que Eu Consigo Me Mantém Primeiro Não Porque O Rival Imediatamente Aparece Ali Ou Vocês Viram Ele Preparando Um Insta Weep Ali Tipo E Ele Não Foi De Maneira Alguma Punido Por Não Ter Anéis Ali O Que É Realmente Legal Se Você Ficar Com Zero Anéis Basicamente Garantia De Acabar Atrocidado CPU Com Zero Anéis Vai Acabar Contigo E Não Há Muito Que Você Possa Fazer Sobre Isso Mas Ok Consigo Lua Bônus Isso E a Caça Belbu Simplesmente Guardar Isso No Meu Bolso Ou Não Ou Não A Minha Tentativa Foi Boa Mas Aquilo Estava No Ponto Cego E E Agora Eu Estou Em Quinto E Só Tem Itens Ruins Só Tem Itens Tipo Ok Roleta Manual Mas Você Precisa Da Roleta Manual Para os Estados Especiais Ah Isso Uma Decisão De Usar Então Lixo Oh E Agora Eu Podia Pegar Um Jackpot Ali Conseguir Bastante Velocidade Ali Mas Não Eu Completamente Fracasso Porque Eu Não Estava Preparado Para Pegar Aquilo Realmente Espero Que Tipo Metade Dos Itens Desse Jogo Sejam Removidos Porque Como Está Não Pode Ficar Ok Gasta Todos Os Anéis Simplesmente Gasta Os Anéis Oh Ali Já era Para Quer saber Tanto Faz E É Uma Roleta Um Pouquinho Mais Rápida E Aleatória Ali É Literalmente Melhor Do Que Outras Roletas Acredito Ok Sonic Foi Demolido Ali Mas Imediatamente Se Recuperou De Maneiras Que Não Estão Dentro Da Minha Compreensão Oh Uau Ok Eu Consegui Me Defender Ali Ok Anéis Simplesmente Anéis Quer Saber Eu aceito Ficar Em terceiro Aqui Não Há Muito O Que Fazer Sobre Isso Sem Dúvida Alguma É De Fato Mas Para Esmeralda A Gente Prossegue Ok O que Significa Que Eu Ainda Tenho Ok Jaws Duplo Ok Por que Isso É Uma Versão Gigante Quer Saber Tô Nem Aí Por que Esse Estágio Especial Parece Tão Familiar Para Mim Boas Perguntas Mais Jaws Ok Isso Tá Bem Relativamente Tão O Problema Aqui É Que Simplesmente Tem Água Demais No lugar Inteiro Isso Isso Aqui É Simplesmente O Clássico CBT Eu Estava Tão Animado Com a Possibilidade De Conseguir O Rank S Mas Não Simplesmente Conceda Minha Esmeralda Por favor Eu Atingi Ele Legal Acho Que Eu Perdi O Jaws Anil Isso Aqui Vou Te Contar Viu Ok Você Consegue Ok Então Era Isso Que Estava Acontecendo Ali Realmente Legal Ok Me Encha Ok Isso É Ok Podia Ter Atingido A oportunidade Se Foi Tudo Faz Normalmente Eu Realmente Odeio Esse Efeito Sonoro De Tum Tum Extremamente Alto Porque Extremamente Alto E Desai Ok Vamos Ver Perfeito Segundo Perfeito Ok A Esmeralda Está Revelada Acredito Ok Beleza Por Qu Isso 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 Ódio Isso Aqui Isso É Ódio Quer Saber Sabe O que Isso Aqui É Isso É Exatamente O tipo De Estágio Especial Que O Panda Gigante Da Dimensão Dos Estágios Especiais Da Arche Faria Ok Ok Beleza A Esmeralda Está Revelada Ali Agora Eu só tenho Que Tipo Não Perder Completamente As Estribeiras Porque Você Fica Extremamente Fora De Controle E Simplesmente Isso Ok Gaste Todos Os Seus Meu Por que A Esmeralda Está Tão Rápida Ok Porque Simplesmente Naquele Segmento Ela Fica Realmente Rápida Ok Tudo Bem E Agora Novamente Meu Como é Que eu Ia Saber Que Aquilo Era Morte Ou Ok Não Não Por que Como Por que Hã Por que Eu não consegui Mega velocidade Ali Ou Porque Eu precisava Prever o futuro É claro É claro Porque Se eu tivesse Feito Fastfall Não teria Problema Ali Só que É tão Ui Isso Completamente É algo Que Tipo Collide Completamente Com O design Inteiro De Ter um Sistema De rank Que funciona Como ele Funciona Porque Tipo O rank S não é Nem Difícil Ele É aleatório Tudo Nesse Jogo Tem Elementos Obrigado Esmeralda Por simplesmente Seguir Na minha Direção Ali Todo Cheio De elementos Aleatórios Ok Agora Eu simplesmente Preciso Não Fracassar Aqui Pelo menos O rank A está garantido Vou conseguir Alguma coisa Com isso Mas eu Vou ter que Dedicar o meu Tempo Ok Eu estou com Tanto medo Ok Medo Plenamente Justificado Mas Eu estou Indo Ok Isso aqui É realmente Longo Para ser Perfeitamente Honesto Mas A gente Vence No final Esforço Sem dúvida Alguma Muito Mais esforço Do que O necessário Parabéns Para a gente Com quantos pontos Eu terminei Isso aqui Foi com 390 Tipo Eu chego Tão perto Fico batendo Na trave Tantas vezes Do rank S Que é frustrante Ei Olha só Eu liberei O Eggrobo Eu não sei Exatamente Quando ele Esplodiu Agora Mas tudo bem Como se chamadas Pelo destino As esmeraldas Que você coletou Retornam Para seu Locante Direito As estrelas Seladas Agora estão Na ordem De copas Ok Tudo Tudo bem Special Mode O que Raios É Special Mode Oh Peraí Por que Por que Não tem Esmeralda Aqui Está Em algo Fascinante 1 2 3 4 5 6 Peraí Por Ahm 1 2 3 4 5 6 E Ah Por que Sneaker Cup A esmeralda De sneaker Cup Não está Disponível Mas Hein E Essa copa Aqui Também Não está Disponível Por Algum Motivo Que eu Sinto Que tem Alguma Coisa Muito Errada Aqui Mas Eu Acredito Que eu Vou Ficar Treinando Em Off Mas Ah E Ah Deixa eu Ir Aqui Nos Extras Nos Desafios Uau Essa Música Simplesmente Não Vai Parar De Ficar Tocando Aqui Não É Ok Consiga Bronze Pegue 50% Isso Aqui É Tão É Um Saco De Ficar Navegando Tipo É Realmente Ruim Seria Legal Se Tipo Se Você Fosse No Mapa O Jogo Colocasse Um Desafio Bem Na Tela Ei Tente Isso Aqui Porque Isso Deveria Ter Noção Oh Smag O Coletor Tizando Somente Jaws Tá Aí Algo Difícil De Se Fazer E Eu Não Vou Fazer 100% Mas Sem Dúvida Alguma Em Off Eu Vou Tentar Algumas Coisas Pera Por que O Eggman Está Em Vermelho Aqui Oh Porque O Eggrobo É Uma Skin Dele Que Conta Como Diferente De Um Personagem Diferente Porque Ok Tem Exatamente Os Mesmos Stats Eu Compreendo Agora Muito Melhor Company Nó Tenden Os Nó Tenden Tenden Tenden